Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aos colegas de confinamento que somente o colar do anjo salvaria a Juliette da Berlinda. Gilberto, então, contou ao brother que ninguém deve salvá-la. Ninguém vai dar o anjo pra ela, disse o Gilberto. Bom... Que coisa! Eu vou falar duas coisas. Eu vou dizer um negócio... Eu vou falar uma antes, então, Lelita. Vai, vai, vai. Mas faz 59 anos que esse programa existe. Gente, todas as pessoas que estão ali dentro passaram a vida tentando entrar. E eles não entenderam que quem tu isola, quem tu fala mal, quem tu exclui, quem tu quer tirar do jogo, normalmente é o que ganha ou chega muito perto da vitória. Não entenderam ainda. Mas que coisa difícil, gente! Que coisa! Não entenderam. E outra coisa, né? Esta liderança do Arthur, ela tem um fator que já tivemos em outras lideranças, que é o fato do contra-golpe. E isso transforma a liderança, na realidade, numa... Ela deixa... Não é que ela deixa de ser liderança, mas ela transforma o poder do líder numa arma que faz ele sofrer também. Porque o contra-golpe vai bater. Eu tenho uma aposta aqui pro Paredão antes do Bate e Volta, porque o Bate e Volta vai tirar um dos quatro, tá? Exatamente, exatamente. A minha aposta estarão no Paredão Juliette... Ok. Sara... Exatamente. E João... Perfechado. Rodolfo ou Caio? Caio, talvez? Acho que Rodolfo. É isso aí, porque... Rodolfo, Caio, Sara e Juliette. E a Juliette não vai no Bate e Volta. E esses três vão decidir... Eu concordo contigo. Porque assim, ó... É bem lógico o que a Rodaqui tá falando. Porque assim, ó... A Juliette vai ser votada pelo líder. Ela tem direito a um contra-golpe. Ela vai na Sara. Vai na Sara. Certo que ela vai na Sara. Aí a casa provavelmente vai votar em alguém da turma da Juliette. Que seria a Juliette, o João ou a Camila. Aí eu acho que vão no João. Porque já tem uma treta do Rodolfo com o João. Porque o Rodolfo é vingativo. Ele quer votar no João porque ele... Então provavelmente a casa vai lá. Vingativo. E o votado da casa também vai ter direito ao contra-golpe. Então ele deve levar alguém. Ou o Rodolfo ou o Caio, que são os mais afastados dele. Exatamente. Tem uma chance também da Vitube, né? E ser votada pela casa. Porque tem uma turma ali que tava meio planejando ir nela. É, pode ser. Mas eu acho que o conflito, ele vai ficar... O conflito, Rodaqui, ele vai ficar mais aberto. Porque a votação desse final de semana não é no confessionário. E ela é aberta. É. Desculpa, eu fui redundante agora. O conflito vai ficar mais aberto. E vai ser a ligação, o telefone que vai definir, né? É, exatamente. Tem essa. O Big Fone toca no sábado. Vai tocar o Big Fone. E quem atender o Big Fone vai receber a seguinte instrução. Você tem que botar uma pulseira branca em alguém. Sem saber o que significa essa pulseira branca. E essa pulseira branca vai dar o direito... A primeira pessoa que tiver com a pulseira branca vai ser quem vai dar o primeiro voto no paredão aberto. Ou seja, é uma tremenda de uma pemba tu pegar a pulseira branca. Eu tô impressionado, eu tô impressionado com o Lele. Lele tá dentro do jogo. Lele usou a derrota do Inter no campeonato brasileiro pra se aprofundar em Big Drogas do Brasil. Nada, já era aprofundado antes. Que coisa, como foi bom, foi bom pra dar uma animada. E vou dizer mais, porra, vou fazer uma crítica aberta, porque eu elogio a Globo aqui, porque eu acho demais o programa de produção. Mas na minha opinião, a prova de ontem foi totalmente desequilibrada. Quem viu a prova, dá pra ver nitidamente que quem tem dedos maiores levou muita vantagem na prova. Ah, o Fé teria que ser campeão dessa prova. Geralmente, quem tem dedos maiores leva vantagens, Lele. Depende. 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 Depende, né? Ontem ficou provado. É, mas é que daí as mulheres ficaram em desvantagem ontem, nítida, na prova. Mas eventualmente elas levam vantagem sobre isso. Não, mas as provas geralmente elas têm um equilíbrio técnico. Mas ontem eu achei bem... É, eu concordo, eu achei isso ontem também. E aí tem uma questão também, que eu pensei na hora, sobre os dedos serem mais finos ou mais grossos, né? Isso, isso, isso. Que também é uma coisa que facilitaria. Mas como os buraquinhos ali eram muito abertos, não faz diferença. Então os homens acabaram conseguindo... Teve uma diferença se o dedo fosse mais grosso. Graças a Deus o Potter não tá aqui, aí eu posso falar essas coisas, né? E teve uma cena muito engraçada na prova, que quando tinha que tirar a bola do buraquinho, que chegava lá em cima, a Viih Tube... Como ela tem a mãozinha... Ela mandou uma mãozinha... Ela mandou uma mãozinha esse papo, pra quem pegou agora... A mãozinha pequenininha... Pra quem pegou agora a bola do buraquinho, o dedo... Botou a mãozinha inteira, agarrou a bola e aí como é que tira a bola com a bola agarrada? Não sai, não sai. Não dá, não. Com a bola dentro, não sai, né, Purã? É uma diversão esse Big Brother, né, gente? É uma diversão. Então deixa eu aí trazer mais uma notícia sobre o Big Brother. O Rodolfo acredita que o Gil vai ser eliminado. Disse o Rodolfo sobre o Gil, povo garrou ranço. Mas o que o Rodolfo sabe? Povo garrou ranço do Gil. Não acredito que ele fica mais, Arthur, disse o Rodolfo pro Arthur. O Rodolfo ficou no paredão do último agora por 0,46 e acha que ficou com a maioria. Mas ele não sabe. Claro que não. Não, não, eles não falam. Ele escapou por pouco. Ele tá achando que ele voltou. O planeta planta tá chegando, hein? O 2022 tá aí. É isso aí, magnata. É isso aí, magnata. É isso aí, magnata.